Olá, seja bem-vindo. Esse é um link para você assistir uma super aula que hoje de noite o Bruno e a Patrícia vão dar gratuita para você. Então, entra lá, é uma aula imperdível a partir das 8 horas da noite que o Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido vão ministrar para você gratuitamente. Então, vamos lá. O pessoal vai estar chegando ali, acessa esse link bit.ly barra fitotracinho aula. Tudo bom, Marcelo? Oi, queridona. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Rosi. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Quem está chegando aí vai me dando oizinho, porque hoje o periscope é rápido, porque eu tenho um compromisso agora às 5 da tarde que eu preciso me deslocar até ele. Então, vai ser uns 10, 15 minutinhos no máximo. Oi, Dulce. Boa tarde, galera. Boa tarde. Aqui, pessoal, que está chegando. Tudo ótimo e comigo? Perfeito. Graças a Deus. Tudo na santa paz. Tudo tranquilo. Boa tarde. Boa tarde, gente. Vou pedir para você rapidinho para você compartilhar esse periscope, porque ele vai sair daqui a pouquinho. Eu vou terminar ele. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui do dia a dia como é o nosso trabalho, usando principalmente a energia das plantas para equilibrar a equipe de trabalho, para equilibrar a energia do ambiente. E eu queria mostrar isso para vocês agora, em primeiríssima mão. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para você compartilhar esse periscope, convide os seus amigos, convide os seus inimigos, convide as pessoas que você acredita que precisam ouvir o que eu vou falar, porque eu vou ensinar hoje a como você pode usar a energia das plantas no seu dia a dia no trabalho. Oi, Léo Franklin, querido. Beijo, Léo. Gente, sigam ele, Léo K. Franklin, uma pessoa espetacular que faz um trabalho muito especial. Descobre lá com ele que ele é muito legal. Então, eu vou pedir para você compartilhar agora, nesse instante. E para quem não sabe como compartilhar, é só clicar no botãozinho do lado direito aqui. Tem um bonequinho, que é onde está saindo um monte de coraçõezinhos, que aí você ali, realmente, você pode pegar e você pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Twitter, pode compartilhar com seus convidados, seus seguidores. Então, obrigado, pessoal, que está compartilhando. E para quem está gostando, olha só, é cheio de coraçõezinhos a tela. E como é que você deixa o seu coraçãozinho? Clicando na tela, pim, 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 em vários lugares, no meu nariz, na minha bochecha, na minha testa, no meu olho, porque é ali que você vai deixar o seu coração. E cada um de vocês possui uma cor. A cor que está no seu periscope hoje é aquela que você tem uma cor em cima da sua fotinho. Então, é ali que você vai descobrir qual é a sua cor. Então, como você pode usar a energia das plantas no seu trabalho? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o meu trabalho. Onde eu trabalho, eu tenho uma empresa chamada Caminho Solar. E aqui comigo eu conto com três colaboradores. Tem mais uma colaboradora, que é a Séris, que trabalha em home officer, de casa. Boa tarde, pessoal que está chegando! E nós todos acabamos de alguma forma ou de outra usando a energia das plantas para nos melhorar, para nos ajudar no nosso dia a dia de trabalho. Porque nós estamos fazendo um trabalho super forte com a fitoenergética, que é com a energia das plantas. Inclusive, hoje à noite, o Bruno e a Patrícia, eles vão dar uma super aula nesse endereço aqui, tá? Que, puxa, se você puder, a partir das oito horas da noite, é uma aula gratuita para quem quiser um pouquinho mais entender sobre o que é a energia das plantas e como usar elas no seu dia a dia. E eu vou mostrar uma forma para vocês, que é aqui no meu trabalho, onde eu estou. E assim, a fitoenergética, ela é um curso. E para quem deseja também adquirir esse curso, que estão com as matrículas abertas nessa semana, pode adquirir usando o meu link, onde você acaba adquirindo muitos bônus. Então, vai lá e assiste o recado que eu deixei para você e vê quais são os bônus que estão para você lá. Mas eu quero mostrar para você rapidinho agora aqui. Como eu disse para vocês no início, esse é um periscope rápido. Deixa eu arrumar aqui para poder levar vocês para passear na Caminho Solar. Opa! Nós estamos, ó, no meu estúdio de gravação. Estou aqui, ó, inclusive com um softbox bem bonitinho aqui. Ligado para poder gravar com vocês. Bem legal. Já está inscrita a Elia. Que legal! Então, eu vou mostrar para vocês agora a empresa Caminho Solar. E vou mostrar para vocês como que a gente acaba usando no nosso dia a dia a energia das plantas para nos ajudar a não ter preguiça, a manter o foco, a ajudar a tomar as decisões no trabalho, a ser objetivo, alcançar resultados, viver a nossa missão, o nosso trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês, olha só que legal. Em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês onde tem um cantinho aqui. Estou fazendo, ó, aquilo lá é um floral meu. Eu tomo um floral fitoenergético. A manter a energia elevada, protegida, limpa dos lugares onde eu estou frequentando, trabalhar com a energia de uma maneira mais equilibrada, de uma forma que realmente eu consiga ter produtividade, que eu consiga alcançar as metas que eu desejo. Então, eu vou mostrar para vocês agora, justamente onde estão os demais integrantes dessa equipe. Vou mostrar para vocês como que eles estão. Vamos aprender a fazer floral no curso da fitoenergética? Sim! Vamos aprender a fazer floral, sim, no curso da fitoenergética. Eu fiz esse curso e eu recomendo. Então, eu vou mostrar ali que, olha só, ontem à noite... Tem alguém que estava ontem à noite que assistiu a minha aula, que eu dei uma super aula ontem de noite, sobre a energia das plantas. Alguém assistiu? Essa é a Cris. Olha, querida Cris, está com um livro da fitoenergética do lado dela. Ontem ela ajudou a responder. Aí, Verena, que legal! Estava bom, Verena? Suza, o pessoal gostou de ontem? Gostaram da aula de ontem que nós demos? A Cris, né, deu uma palhinha para nós, nos ajudou, né, Cris? Sim, muito legal a aula ontem. E o pessoal começou a fazer um monte de perguntas para ti, né? Várias perguntas, vários compostos. E a Cris, olha só, ela tem a mesa dela, onde tem já um alecrim. Te lembra para que serve o alecrim? Sim, o alecrim, ele acesta vidas passadas, registro sacásicos, clareza mental. Ajuda em várias concentrações, vários tipos. O alecrim, ele é poderoso. E olha que interessante, está na mesa dela, olha aqui, ó. Tem, inclusive, uma metista em cima da equipe, não para energizar toda a equipe, ó. Aqui está, coincidentemente, a folhinha para quem quer entrar em contato, que quer comprar o curso da fitoenergética através do nosso link, e quer algumas informações, é só eu escrever para o contato, arroba caminhosolar.com.br. Isso, uma cruz de ametista. Pode mandar um atos para esse número que está ali, ou pode mandar, eu vou entrar no nosso chatzinho ali, ó, desse que eu acabei de colocar, ó, bit.ly barbonus fito2016, que é a própria Cris, que é terapeuta fitoenergética, que está lá para responder suas perguntas. E é legal que, olha só, lá está o Guilherme. Guilherme, como é que você está usando a energia das plantas a teu favor? Explica aí para nós. Eu estou com um anis estrelado na minha água, porque eles estavam colocando chimarrão e colocando em tudo que era lugar, e daí eu pedi se eu podia colocar uma água, daí a Cris me ensinou lá a técnica de energizagem, como é que é ativar o que vem da planta, é a técnica do verde e prata, e daí eu estou com um anis estrelado na minha água. Mostra bem, bom, mas a gente consegue mostrar bem. Está aqui embaixo, ó, está vendo? Ali embaixo tem um anis estrelado, que é uma planta. Que lindo, Guilherme, tem um monte de logística aqui para ti, viu? Ficou com vergonha. Eu não sabia para o que era, eu só dei vontade de colocar, daí depois eu fui ver no livro da Fito, e era para hiperatividade, para pavio curto, Ele reduziu o efeito para pavio curto. E o que mais? Cansaço físico, eu acho. Irritabilidade. É, era isso. Reduzir. Vocês viram que legal? E olha, acima dele, está no local de trabalho, tem, olha ali, ó, um filtro de ambientes. Opa! E sabe quem fez esse filtro de ambientes? Foi a Cris. Cris, mostra aí para nós. Esse é um filtro, o que é um filtro de ambientes, Cris? Bom, o filtro de ambientes, ele já está dizendo, ele filtra o ambiente. Geralmente o ambiente, ele é contaminado, com as nossas emoções, nossos pensamentos, com algumas coisas que as pessoas trazem de fora, às vezes nós mesmos. Então a gente usa isso, a gente coloca, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Tudo ao vivo, gente. E aqui é assim que a gente tem aqui, ó. Este filtro de ambiente, eu aprendi a fazer no curso da fita energética, a esse curso avançado. Então a gente vai colocar duas colheres de sopa, desse salzinho, em 30 ml de água, deixando assim um espaço aqui para ele respirar. E no momento que o sal começar a cristalizar, nas bordas, ou a cor ficar feia, é momento de trocar, porque então ele já saturou, ele filtrou todas as energias negativas que estavam no ambiente, e nós temos aí que colocar fora, né, descartar um vaso sanitário, lavar o recipiente. Show, né, Léo? E depois colocar novamente. Às vezes, dependendo do ambiente, vai durar três dias, cinco dias, sete dias, isso tudo depende de que forma o ambiente está, se está muito pesado ou não. Esse salzinho, então, o que que tem aqui? É sal, sal grosso, realmente. O que que tem mais? Tem essência de alecrim, o cheirinho dele, ele é bem cheiroso. Você está ensinando a fazer? Não, vou mostrar para eles o que que eles vão ganhar quando eles... Isso é uma coisa que eles aprendem no curso da fita energética? Sim, é um dos bônus, tá? É como preparar filtros de ambientes. Olha que legal, gente! Então, vocês mesmo, quem adquiriu o curso, vai conseguir fazer os seus filtros de ambientes. Então, o que que é? É um sal, essência de alecrim, um corante cor de violeta, ele é verde, mas quando coloca ele na água, ele fica violento. É, olha ali, olha como ele ficou bem violento, ó, tá vendo? E as plantinhas, tem uma plantinha para cada chácara, aqui nesse composto. Então, tem sete plantinhas puras, tem um condutor e um nivelador, que isso nós falamos ontem na nossa aula ao vivo. Quem quer saber mais e não assistiu ontem, vai lá e assiste a reprise. E aí tem mais dicas. E olha aqui, ó, essa é a Cris, que é a pílota fita energética, ela está trabalhando conosco aqui, ontem ela veio da mamão. E olha agora o Evandro aqui. Olá! Peraí, Evandro, foi ver para trás de ti, eu vou colocar, rapaz. E aí, Evandro? Olá! Tudo bem? E aí, Evandro, o que que tu está fazendo aí, que tu está usando? Como tu está usando a energia das plantas? Estou tomando aqui meu chazinho de erva doce, super recomendo. ele ajuda aí na parte de otimismo, motivação e diminui a ansiedade. Quem estiver muito ansioso, chazinho de erva doce. Querido! Recomenda? Recomendo, recomendo. E para como eu sou gaúcha, né? Olha aqui, ó. Olha o chimarrão, fito energético, hein? Isso sim, que é um verdadeiro chimarrão, que já une a energia das plantas com a erva mate. Então, todo chimarrão não se torna apenas mais um chimarrão, se torna um chimarrão com a energia, já feita toda a ativação do verde e prata, que é a crise de santa e noite. Vamos fazer um brinde aí todo mundo aí, com os seus? Vamos lá! Vamos lá! Então, quem pega ali? Vai lá! Vamos lá! Um brindezinho da fito energética para trabalhando e aplicando ela dentro do... Do trabalho! Então, vocês perceberam que nós estamos usando a energia das plantas dentro do nosso trabalho. Em vários pontos, usamos a energia das plantas tanto para tomar uma água, tanto para tomar um chá, para limpar a energia do ambiente, usando plantas. Inclusive, nós temos aqui... O vídeo de aula de ontem está onde? Meu Deus, não me lembro mais o link da aula de ontem. Fitoaline. Eu acho que é bitili... Bitili... Tra... Meu Deus! Fui de novo. Bit.li... Tracinho... Tracinho não! Barra! Fito Tracinho Aline! Está lá aberto, ó! E aqui, olha só! Nós temos aqui também... Trazemos as plantas para dentro do ambiente, para energizar elas aqui dentro, deixar ela trabalhando. Nós temos aqui um lírio da paz, dia dos ambientes, lugares mais fechados, para a gente poder trabalhar também. Mas, gente, tem muitas formas de você usar as plantas, tem muitas formas de você realmente usar a energia para equilibrar onde você está. O filtro de ambiente, sou apaixonada por manjericão, Léo, e olha que o manjericão é a planta que fala da verdade, hein? Estou abrindo aqui o tripé, só um minutinho, pessoal, e ele fala da verdade. Por isso que eu até tenho um vídeo meu que eu gravei, esse vídeo, falando que nós tínhamos que mandar justamente esses muitos manjericões lá para a Brasília, porque é uma das plantas que fala a verdade. Então, o livro da fitoenergética é apenas uma das partes de hoje à noite. Então, se você puder, vai assistir, porque você vai aprender isso e muito mais nessa super aula que o Bruno Gimenez, que é o criador da fitoenergética, junto com a Patrícia Cândido, eles vão dar essa super aula hoje de noite. Então, se você puder assistir, assiste, porque essa é só apenas uma das maneiras de trazer a fitoenergética, que é a energia das plantas, para dentro do seu trabalho, na sua vida. lido com todo tipo de pessoas. Qual você recomenda? Ah, Dulce, tem que ver cada caso é um caso, ok? Que horas? Hoje, às 8 horas da noite. Gente, tira uma foto desse link aqui, anota às 8 horas da noite para você entrar, ok? 8 horas da noite, bit.ly barra fito tracinho aula. Inclusive, para quem se inscrever com o meu link no curso da fitoenergética, vai ganhar uma série de presentes. Então, entra aqui para você descobrir, tira uma foto desses dois links aqui para você realmente ir lá. Então, a reprise do webinário que a gente deu ontem, que foi uma super aula. Estou mentindo, pessoal que está aqui que assistiu? Foi uma super aula ontem que nós tiramos as dúvidas, fizemos tratamento para todo mundo que estava. O outro não deu para ver? Espera aí que eu vou de novo. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Aqui é onde está, justamente, é onde tem um chatzinho para você conversar lá comigo, se tiver dúvida e para você ver qual é o presente que você ganha para você comprar o link, o meu link. Pena que aqui será meia-noite, fica tarde. Bah, Elia, eu vou te dizer o seguinte, agora me entreguei gaúcha, né? Bah! Elia, eu vou te dizer uma coisa, realmente vale a pena. Se puder, entra um pouquinho, entra um pouquinho, não vai te custar nada, vale a pena, viu? Uma super aula com o próprio Bruno Gimenez, com a própria Patrícia Cândido, recomendo fortíssimo. É hoje de noite, às 8 horas da noite, nesse link aqui. Você falou ontem dos dois presentes? Falei, Verena. Falei, eu vou, olha, Verena, além dos presentes que estão aqui. Ô, Evandro, tu pode vincar um pouquinho? Tu consegue deixar os dois presentes que eu prometi ontem nesse site dos bônus? E aí, eu estou chegando. O Evandro está aqui, que é o responsável pelas páginas, vem cá, Evandro. Consegue deixar aberto nesse endereço aqui para as pessoas saberem quais são os dois presentes extras? Consigo. Consegue? Sim. Deixa um pouquinho mais aí só, vê teu nariz. Boa. Consegue? Consigo. Ó, eu estava na aula ontem e não pude ver. Então, olha só, aqui dentro, tá, vai ter como você ver os presentes e os dois presentes que eu deixei para, ou até ontem, à meia-noite, teve muita gente que me pediu hoje para deixar um pouquinho mais. Então, eu vou deixar até a meia-noite de hoje, liberado, os cinco presentes que tem aqui, mais os dois que são inéditos. Quem estava ontem sabe que eu deixei um presente inédito que é terapia em grupo astrológico. É, vão fazer terapia usando a astrologia. Esse é um dos presentes para quem se inscrever com esse meu link, só que vai só poder ter meia-noite de hoje, tá? Porque o pessoal foi pego de surpresa ontem de noite e não conseguiu fazer a compra do seu cartão, tá? Já liberei. Já liberou? Ó, o Guilherme já liberou lá os bônus, tá? Vai lá, pessoal, é muito legal. Hoje de noite tem essa palestra e ainda você pode se inscrever usando esse meu link. Obrigada. Então, olha só, se inscreve porque as vagas estão terminando. Graças a Deus elas estão indo muito rápido e eu criei ontem esse programa de terapia em grupo astrológico. Então, você vai poder fazer o TGA que é terapia em grupo astrológico comigo. Vão ser 15 encontros onde vai falar sobre tudo do seu mapa em grupo. Primeiro, uma parte da casa que fala de dinheiro, uma parte que fala da saúde, uma parte que fala da família, uma parte que fala sobre como você age. E aí, isso que vai ser muito bacana. Então, se inscreve por aqui. Vou pedir pra vocês. Entrem pra assistir a aula hoje de noite, tá? E se você quiser já se inscrever agora e conquistar todos esses meus bônus que eu vou liberar só até a meia-noite de hoje porque o pessoal me pediu pra estender até a meia-noite de hoje. Então, entra aqui já agora. bit.ly barra bônus fito 2016 bit.ly barra bônus fito 2016 e nos encontramos hoje à noite porque eu também não vou perder essa aula por nada. Ok? De novo, 8 horas da noite, aula com o Bruno e com a Patrícia nesse link aqui. Imperdível. Um grande abraço e nos vemos de noite. Tchau, tchau! Tchau!